Uma comemoração, 32 anos de comemoração do Crifão. Os caras sempre comemoram com um churrasco alucinante e com muito futebol. Bota aí! E lá vamos nós para mais uma matéria do programa Esporte Campeão. Dessa vez no município de Marechal Deodoro, exatamente em Massagueira de Baixo. Por lá um futebol, quase 60 participantes. Mas o que será que está acontecendo por aqui? O Crifão é uma entidade que foi criada para os representantes, propagandistas e amigos há 32 anos atrás. Então é um legado de longas histórias. Já estamos aqui completando 32 anos com esse torneio. E é um evento que a gente faz anualmente. A gente faz essa confraternização, hoje temos 64 associados. É uma faixa de 10 a 20, 25 anos de associados que estão aqui no clube. Os mais novos aqui têm no mínimo dois anos. Pois é, futebol. Orgulho dos brasileiros. E orgulho também para essa galera que decidiu confraternizar. 32 anos de existência no planeta Terra do Crifão. Mas o que significa o Crifão? Quer dizer, clube dos representantes da indústria farmacêutica e amigos. Por aqui todo mundo com um pouco de Messi, um pouco de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Eita, estou esquecendo de craques de outro time. Aquele ali lembra o Ribamá do Vasco, isso mesmo. Mas olha, temos um aqui que é muito conhecido. Johnny Milésimo. E aí, Johnny? Aqui, aqui, aqui. Não pode, não pode. Estava sozinho aqui, ó. Ei, estamos jogando errado. Pois é, com 1.483 gols. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco tem mais. Seis minutos, só já está se aposentando? Seis minutos, não. A minha característica de entrar, deixa a garotada. Eu fico aqui, né, substituindo, orientando, que ninguém é técnico. Porém, quando eu entro, é seis minutos e um golzinho sai. Parabéns a todos os integrantes do Crifão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. Folo social da Indústria. É verdade.